Distribuição das vacinas da Pfizer para as capitais começa hoje. Empresa americana deve entregar 13 milhões e 500 mil doses até junho. Com a gente nesta sexta-feira, Diogo Schelp. Bom dia. É uma ótima notícia a chegada das vacinas da Pfizer, que passa a ser a terceira a ser aplicada no Brasil depois da Coronavac e da AstraZeneca. Mas as doses chegam com atraso. No ano passado, o governo recusou uma oferta da Pfizer para entregar um lote grande já em dezembro. Muitas vidas poderiam ter sido salvas. Essa recusa é um dos temas a serem investigados pela CPI da Covid no Senado.